Música Olá super organizados, bem vindos ao meu canal, eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização E no vídeo de hoje vamos ver? Então hoje eu vou dar algumas dicas para você que precisa organizar algumas coisas na sua casa Sim, nesse momento está todo mundo em casa e precisa ter algumas, vou ensinar aqui algumas técnicas que podem te ajudar na organização A primeira dica é criar o que a gente chama de menu semanal Sim, o que é o menu semanal? Nada mais é do que você colocar tudo que vai ser servido no almoço, na janta, no café da manhã durante a semana Isso faz com que você ganhe agilidade e tempo, exatamente Você consegue também economizar dinheiro e economizar tempo Sabe aquela velha pergunta, ou seja da sua funcionária, ou seja dos seus filhos O que vamos comer hoje? Então, essa é uma pergunta muito frequente E quando você tem um menu semanal, fica muito mais claro para todo mundo Então aqui em casa, geralmente às segundas-feiras, a gente serve carne, às terças frango Quarta geralmente é uma massa Quinta e sexta eu sempre dou uma variada Uma linguiça, um peixe, ovos, outra coisa do tipo de mistura Então tem sempre arroz com feijão, que é o que a gente costuma deixar pronto já para facilitar o dia a dia Às vezes tem uma saladinha, às vezes não Vai depender muito de como a gente está, no clima, na rapidez, a gente está com vontade Uma saladinha básica de alface com tomate Então é o que eu consigo fazer aqui em casa Para também agilizar muito Tanto eu como meu marido, a gente trabalha de casa Então a gente acaba almoçando todos os dias em casa E isso facilita E no sábado e no domingo a gente deixa um pouco mais livre Porque a gente pode comer alguma coisa que sobrou durante a semana Ou de repente pedir alguma coisa fora Porque a gente não está afim de cozinhar Então isso você ganha agilidade Como é que você monta o menu semanal? Primeiro, é interessante a primeira dica Saber o que todo mundo consome na casa Então se as pessoas gostam de frango Que tipo de frango? A parmegiana, frango a milanesa, pedaço de frango, coxinha de frango Para você ter uma variedade nos tipos de frango, por exemplo O menu semanal é muito personalizado com a família Tem gente que é vegetariana Tem gente que tem algumas restrições alimentares Então isso é importante para você montar o seu menu da semana Então a primeira dica é saber o que todo mundo consome A segunda dica é você colocar isso no papel Ou em uma geladeira como é no meu caso Ou fazer uma planilha e imprimir Para que você realmente visualize, planifique isso E aí fica mais fácil de você saber, inclusive, o que você vai comprar Eu, por exemplo, aqui em casa Eu vou ao açougue uma vez por semana E lá eu compro a mistura da semana inteira Então eu compro carne, eu compro frango, eu compro peixe Eu compro linguiça, eu compro ovos Que é o que eu vou ir colocando carne moída para fazer o molho da massa Então eu vou uma vez por semana E compro tudo que eu preciso que vai durar e congelo Então isso já facilita na hora de fazer Arroz e feijão geralmente eu já deixo pronto E também vou servindo durante as refeições da semana Também facilita E também pensar se você almoça e você janta em casa Tem gente que não almoça em casa Então não tem como fazer comida E acaba saindo só para janta Tem gente que não gosta de almoçar e jantar a mesma coisa Então você pode pensar nisso também nas variações Aqui a gente não tem problema nenhum Geralmente o que a gente faz no almoço O que sobrar a gente janta E aí não tem desperdício de comida Porque geralmente a gente acaba tudo Para que possa fazer uma nova comida Terceira dica Após fazer o menu semanal Então você já viu o que todo mundo come Montou esse menu Fica mais fácil de fazer a lista de compras Exatamente Porque aí você sabe que, por exemplo Um quilo de arroz dura quanto tempo Feijão, quanto tempo você pode fazer E isso também faz com que você preveja as compras Se as compras podem ser semanais Se as compras podem ser quinzenais Ou se as compras podem ser mensais Geralmente compras mensais São compras de mercearia Coisas que não estragam com facilidade Que você consegue comprar e estocar Deixar na sua dispensa Já coisas como verduras, legumes, frutas, carnes Esse tipo de coisa Costuma estragar com facilidade Então geralmente a compra semanal Para esse tipo de alimento é melhor Mas aí fica a critério de cada um O que não é legal É você ficar comprando toda hora Indo ao mercado o tempo inteiro Então por isso que a lista de compras Ela é muito interessante Lá no blog Na parte de downloads Tem uma lista de compras Para você seguir como modelo Se você não tiver a sua E também tem lá um post Sobre aplicativos de lista de compras Se você for mais digital Elas ajudam você a organizar E planificar o que você vai precisar comprar Então você já tem o seu menu semanal Você já sabe o que todo mundo vai comer Você monta a sua lista de compras E você pode seguir ela como base sempre Quando faltar alguma coisa Você já marca lá No seu controle da dispensa Que também é um outro material Que pode te ajudar Também tem lá no downloads Para que você saiba o que está faltando Coloque na lista de compras E não fique toda hora Indo comprar coisa no mercado Então isso é muito interessante Para que você realmente Organize as suas refeições diárias Para que você tenha horários específicos Para comer Você se alimente bem E você não gaste dinheiro à toa Então fica aqui a minha dica De como montar o seu menu semanal Eu espero que você tenha gostado Dessas dicas Se você gostou Clique em gostei Compartilha com os amigos E se inscreve aqui no canal Para não perder nenhuma dica Beijinho Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho